Eu conheci uma menina que andava todo dia Pelos bares da cidade, à procura de diversão Eu conheci uma menina que andava todo dia Pelos bares da cidade, à procura de diversão Maracutaia na cabeça, fecha os planos, piador 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 E dava tiro com os olhos, setas com as mãos, choques com a boca E tirava sua roupa, por diversão E era só por diversão E dava tiro com os olhos, setas com as mãos, choques com a boca E tirava sua roupa, por diversão E era só por diversão Maracutaia na cabeça, fecha os planos, piador Maracutaia na cabeça, fecha os planos, piador Eu acho que se desta que é mais uma corrupção que aparece E que como a maioria dos casos que envolvem dinheiro público A corrupção começa na campanha eleitoral É lá na campanha É na campanha Quando estão em jogo as candidaturas É que aparecem os tesoureiros Que aparecem as pessoas colhendo dinheiro Só que esse dinheiro não é colhido de graça É colhido com a responsabilidade de se pagar dobrado na vida Agora a ética, a seriedade O padrão E a gente reconhecia Isso eu volto a dizer meus irmãos É uma vez só Isso não repete É uma vez só Amém